O Centro de Formação de Condutores Metrópole trouxe mais uma vez a Carmo do Rio Claro, a banca examinadora do DETRAN. Muita gente que fez os exames preparatórios aguardava ansiosos o momento do teste final, evitando também que pessoas se desloquem para a cidade de Alfenas. Dr. Maurício, coordenador de trânsito do CIRETRAN, falou desta vinda e da assistência na região. Exatamente, é uma das cidades que a gente tem vindo, porque pega uma região mais distante e evita o pessoal ir lá em Alfenas. É importante nesse trabalho de vocês em toda a região? É, o DETRAN descentralizou, acho que melhorou bem, porque muita gente tinha dificuldade de se deslocar ou aguardar mais tempo. Agora, se tivesse um pessoal que está para ser nomeado, ou quando tiver, nós vamos poder dar mais assistência. Aulas e cursos de legislação de trânsito e com o objetivo de formar bons motoristas, o pessoal da Autoescola Metrópole vem desenvolvendo um trabalho que é de grande importância à população de Carmo do Rio Claro. Lupinha fala do número de candidatos e da preparação dos mesmos. Hoje nós tivemos mais ou menos 60 candidatos, incluindo o exame inicial, que foram feitos os cursinhos aqui em Carmo do Rio Claro, legislação, depois veio pelo processo de prática de direção veicular, cumprimento da carga horária e agora a fase final, que é o exame da prática veicular. Nós temos mais ou menos umas 60 inscrições aqui, incluindo o exame inicial, mudança de categoria e inclusão de categoria, que seria a moto. O pessoal compareceu, eu acredito que a gente vai ir até pelas 4 horas fazendo o exame, que é bastante gente, e acho que vai dar certo, se Deus quiser, o pessoal está preparado tecnicamente, está todo mundo muito bem preparado, agora psicologicamente vai depender de cada aluno. Depois do exame é só felicidade. Foi o que aconteceu com o aprovado Admilson Marques Cardoso, que contou da facilidade e preparação. Foi muito fácil, examinador muito bom, foi bem preparado pela autoescola, foi muito bom. Parabéns a todos aprovados nesse dia 30 de março pelo Ciretran e pelo bom trabalho do Centro de Formação de Condutores Metrópole. Wilson Alves para o Jornal TV Repórter.